fica. Quando entregamos nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de um poder superior, só precisamos fazer a nossa parte, do modo mais responsável e consciente que pudermos. Então, podemos deixar os resultados aos cuidados do nosso poder superior, através da rendição, agindo com fé e vivendo nossas vidas de acordo com os simples princípios espirituais desse programa. Podemos parar de nos preocupar e começar a viver. Só por hoje, renunciarei a minha teimosia, vou procurar conhecer a vontade de Deus para mim, buscando a esperança de realizá-la, entregarei os resultados aos cuidados do meu poder superior.